Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A06 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,7 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 189 gramas. Por sua vez, o iPhone 11 é um aparelho com internet 4G dual-sim e o Wi-Fi rápido, com 15,1 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 194 gramas. Na parte da frente, o A06 tem tela infinita de 6,7 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 11, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do A06, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 11 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A06 foi lançado com o sistema Android 14 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 11 veio com o iOS 13 e processador hexa-core, ligado com 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A06 chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o iPhone 11 possui alto-falante estéreo e entrada Lightning para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o A06 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o iPhone 11 conta com bateria 3.110 e com armazenamento de 64 GB ou 128 GB ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A06 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do iPhone 11 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o A06 pode valer a pena na seguinte faixa de preço e, infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 11 pode ser uma boa nos seguintes preços e ele vem, sim, com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares.